Oi, Dorme Sujo mais uma vez na Avenida Paulista pra cantar? Não! Pra trazer o que há de melhor da cultura aqui na rua da Avenida Paulista Vem pra cá você também pra apreciar nossos assiste de rua Hoje eu tô como repórter por um dia aqui Vou pela vida inteira se der certo, por que não? Vai que dá uma graninha extra, se for melhor que eu vou ficar nessa Então Dorme Sujo aqui repórter por um dia hoje pra cantar? Não! Pra trazer o que há de melhor, de vencidade, de artista De rua na Avenida Paulista Não é só Dorme Sujo que existe não Vou pedir minha câmera que filma a diversidade de balcada Isso e muito mais você só encontra aqui na Avenida Paulista A diversidade de artista de rua Só na Avenida Paulista Você gostou? Vem pra Paulista Vem pra Babé Tchau! Obrigado.